Então é Natal A festa cristal Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Sou... Que seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Vou falar o carinho Que seja feliz quem Venha a nós o vosso reino Assim que você pode Que seja feliz Verdade deixeis cair em tentação Para livrar-nos do mal Amor Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Como era no princípio Agora sempre Amém Viva Jesus Feliz Natal